Música Música Galera, aqui é um bairro muito famoso No Cabo Frio Passagem Fiquei com as imagens Que é muito show Que delícia de lugar Isso aqui pode ter Uma oportunidade Compartilhe essas fotos E esses vídeos Canal Rubens Garcia Valeu galera Música Que porra é Vocês estão desmontados Não é isso Depois é outro jogo Que desistiu Que desistiu Que desistiu Que desistiu Que desistiu Que desistiu